Em sua fuga, no meio do deserto, Jacó teve uma visão dada por Deus. Ele viu uma escada posta na terra, cujo topo topava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu sou São Donardelli, estou de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical, e hoje estudaremos a lição de número 5, cujo tema é Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais. Sejam bem-vindos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, para darmos início à lição de hoje, precisamos compreender qual é a origem de Jacó. A Bíblia nos informa, em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo de número 19, como foi a origem de Jacó. Logo após Isaac ter se casado com Rebeca, nós vemos que a Bíblia nos informa que Isaac orou instantaneamente por sua esposa, porque ela era estéreo. A Bíblia nos diz, amados irmãos, que 20 anos se passaram de oração e Deus concedeu o desejo de Isaac, ou seja, o Deus de milagre opera mais uma vez um grande milagre na vida de Rebeca, se cumprindo assim o Salmo 113, o último versículo, que diz que Deus faz faz com que a mulher estéreo habite em família. Glória a Deus! Quando Rebeca, ela concebeu, ela ficou grávida. A Bíblia diz que ela percebeu que havia uma luta dentro do seu ventre. Os filhos lutavam dentro dela, diz o texto. Então, ela disse, se assim é, por que sou assim? E ela foi orar. Ela foi perguntar ao Senhor. Aliás, é o caminho mais correto de seguir. Quando se há um questionamento e que é impossível obter uma resposta, quero dizer, Deus tem uma resposta para você, vai falar com o Senhor, vai dialogar com o Senhor como foi Rebeca. Rebeca, ela falou com Deus e sabe o que aconteceu? O Senhor lhe respondeu. Porque a Bíblia diz, o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre e dois povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo e o maior servirá ao menor. Rebeca obteve a resposta que ela necessitava, orando ao Senhor. Agora, veja que interessante. Quando se cumpriu os dias para ela dar a luz, eis que haviam gêmeos dentro dela. Estes eram Esaú e Jacó. A Bíblia diz que saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Ou seja, Esaú. Foi dado o nome de Esaú por ser esta criança cabeluda. E depois veio então o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, que significa suplantador. Era Isaac da idade de 60 anos quando ele teve o filho. Então Isaac orou 20 anos, Rebeca engravidou-se e teve gêmeos. O primeiro a nascer foi Esaú e logo em seguida Jacó com a sua mão agarrada ao canhar de Esaú. Veja que interessante. Pois assim, amados irmãos, o caráter de Jacó foi moldado pela direção de Deus como parte da bênção divina sobre Abraão, que era o seu avô, e sobre Isaac, seu pai. Ou seja, em Abraão, Deus fez a promessa. Em Isaac, Deus confirmou a promessa. E em Jacó, Deus cumpriu a promessa. Glória a Deus! Aleluia! Ele, no entanto, Jacó, também teve uma marcante influência de sua criação familiar, especialmente por parte de sua mãe. Nós vemos, que é interessante, que Isaac, sendo o pai, ele tinha uma preferência por Esaú, porque Esaú, ele se tornou um homem de caça. Ele caçava. Enquanto que Jacó, ele era o preferido da sua mãe. Por quê? Porque ele, amados irmãos, ele era homem de tendas. Era homem de tendas. Então, veja, os acontecimentos na vida de Jacó se dão em volta disso. Por quê? Isaac, sendo já velho, cansado de dias, dá a entender a palavra de Deus que Isaac permanecia deitado, quase que já não caminhava mais, a sua visão já estava ficando escurecida. E quando ele percebeu que ele partiria para a eternidade, ele morreria, então ele chamou a Esaú para dar-lhe a bênção da primogenitura, para estender a mão direita sobre a cabeça de Esaú e abençoá-lo. Ora, amados, porém, antes disso, Houve um dia em que Esaú saiu para a caça, não conseguiu pegar nada. E quando chegou em casa, Jacó havia feito um prato de lentilhas, saboroso, cheiroso. E quando Esaú chegou da caça, cansado, com fome, ele disse ao seu irmão, dar-me um pouco da lentilha para me alimentar. Jacó, que não era nada bobo. Ele disse, eu te darei este prato de lentilha, se você passar para mim, se você me der o seu direito de primogenitura. Amados, Esaú, ele não pensou duas vezes. Ele não refletiu nem para responder, porque ele disse, o que me adianta a primogenitura se eu estou com fome? Então, naquele ato, ele soltou as palavras, dizendo, olha, não adianta eu ter a primogenitura. Ele quis mais o prato de lentilha do que valorizar a sua condição de primogênito. A bênção da primogenitura era dele, mas neste impasse, de momento, ele deu, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. E o escritor aos hebreus vai dizer, lá no capítulo 12, que, embora ele tenha depois buscado com lágrimas, ele não conseguiu de volta. Não houve arrependimento em Esaú. Então, veja, irmãos, que Jacó, ele, desde então, já estava de olho na bênção do seu irmão. Sendo assim, Isaac, já velho, ele chamou Esaú. Chamou Esaú, disse, meu filho, sai à caça, traz uma caça e prepare para mim aquela caça saborosa que você sabe preparar e traga aqui para mim que eu vou te abençoar. Esaú saiu à caça. Rebeca havia percebido que Isaac iria abençoar Esaú. Então, chamou Jacó e disse, meu filho, agora é a hora. Agora é a hora. Se vista com a vestimenta, igual o seu irmão, peluda, e vai ao teu pai e diga que você é Esaú e ele vai te abençoar. E assim aconteceu. Quando Jacó se veste com uma vestimenta peluda, com o mesmo cheiro de seu irmão, Isaac até percebe que a voz não é de Esaú, contudo, ao apalpá-lo, vê, percebe que é peludo e ele acha que então é Esaú e ele profere a bênção sobre a vida de Jacó, a bênção da primogenitura sobre a vida de Jacó, pensando que é, achando que é Esaú. Mas como que Isaac abençoa Jacó pensando que é Esaú? Porque as suas vistas já estavam escurecidas, ele estava velho. Então, sendo assim, Jacó recebeu a bênção em lugar de Esaú. E quando Esaú chegou e preparou um guisado para o seu pai e o levou, já era tarde. A Bíblia diz que Esaú disse, Então, pai, já que é assim, não tem nenhuma bênção para mim? E Isaac abençoou Esaú com a bênção do segundo filho, né? Sendo assim, Jacó fugiu. E quando ele foge, amados irmãos, no caminho, no caminho, nós vamos perceber, na palavra de Deus, que a vida de Jacó, a sua corrida, começa aqui, porque ele recebe o conselho da sua mãe e foge. Diz a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, versículo 10, Olha, a noite chegou para a vida de Jacó, tá? E sabe quando esta noite foi acabar na vida de Jacó, irmãos? Sim, a noite escureceu quando ele saiu do seu lugar de Berseba e foi-se a Arã e a sua noite só terminou quando ele está já no vale de Jacó, ou seja, quase uma vida inteira a vida de Jacó foi escura. Mas ele venceu. Capítulo 32, capítulo 32 do livro do Gênesis, tá? Versículo 31, diz E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e Manquejá da sua coxa. Amados, essa noite da vida de Jacó durou muitos anos, porém, como diz o texto sagrado, Salmo 30, verso 5, O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria chegou na vida de Jacó. Glória a Deus! Pois bem, amados, nós podemos destacar alguns aspectos do caráter de Jacó da seguinte forma. Primeiro, nós vemos que antes de ele ter um encontro com Deus em Betel, pois foi em Betel que ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor, antes disso, ele nos apresenta alguns aspectos do seu caráter, ou seja, podemos definir assim, nós vemos um Jacó oportunista e egoísta, nós vemos um Jacó interesseiro e também calculista, nós vemos um Jacó com um caráter fraco e leniente, vemos também em Jacó um caráter mentiroso e enganador, porém, vemos também uma grande mudança depois que ele teve um encontro com Deus, ou seja, Jacó passou a ver as coisas numa perspectiva espiritual de um novo relacionamento com Deus e fez-lhe um voto. Veja que Jacó, em Gênesis capítulo 28, a Bíblia diz que ele estava cansado da viagem e ele então se deita para dormir, para descansar, ele toma um travesseiro, ou seja, uma pedra como um travesseiro e ali ele tem uma visão, a visão que ele tem é que uma escada descia do céu e tocava a terra e os anjos subiam e desciam nela e na ponta daquela escada estava o Senhor e ali ele teve um grande temor, ele se levantou daquela visão. A Bíblia diz em Gênesis 28, verso 16, Acordado, pois, Jacó, do seu sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse, Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus e esta é a porta dos céus. Nós vamos encontrar, irmãos, que lá na frente, no capítulo 35 do livro de Gênesis, Jacó ouve a voz de Deus falando com ele para ele retornar a este mesmo lugar, para ele não visitar, não passar, não peregrinar, mas para ele residir, para ele morar no lugar onde ele teve o encontro com Deus. ali, a sua família já estava instituída, ele já tinha os seus filhos, ele já tinha a sua prole, ele já tinha as suas riquezas, os seus gados, tudo! E ele ouviu a voz de Deus para retornar neste mesmo lugar. Então, veja, que depois deste encontro com Deus, ele fez um voto ao Senhor. Ele disse, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir e eu em paz tornar a casa de meu Pai, o Senhor será o meu Deus e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Veja que esta visão celestial que ele teve causou um impacto glorioso na vida de Jacó. Pois bem, ele seguiu a sua vida, mas lá na frente, Jacó tinha conhecimento que a qualquer momento ele haveria de ter um encontro com o seu irmão Esaú, porque a partir do momento em que ele enganou a seu pai e roubou a bênção do seu irmão Esaú, de primogenitura, Esaú prometeu matar-lhe. E este encontro se dá na vida de Jacó quando ele já tem os seus filhos, quando ele já tem a sua riqueza, mas nós vemos que a atitude de Jacó diante de teu irmão Esaú demonstra um caráter moldado por Deus. Porque aproximando-se de Seir, na terra de Canaã, onde o seu irmão vivia, Jacó enviou mensageiros a Esaú e anunciou o seu retorno. Os mensageiros voltam e dizem que Esaú vinha ao seu encontro com quatrocentos homens. Caiu um temor em Jacó, agora o meu irmão irá exterminar a minha vida, irá acabar com a minha filha. É quando ele passa o Val de Jaboque, ele transporta a família para o outro lado, ele diz, eu vou passar a noite aqui no Val de Jaboque, e lá ele tem um encontro com Deus. Ele lutou a noite toda com Deus, e ali o Senhor perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, Jacó, que quer dizer suplantador. Pois quando o seu pai havia lhe perguntado o seu nome, há anos passados, ele havia dito que era Esaú e não Jacó. Mas agora, diante do Senhor, ele responde, eu sou Jacó. Então, o Senhor tocou a sua coxa e disse, pois a partir de hoje, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com o Senhor. E o encontro que Jacó teve com o seu irmão Esaú foi um encontro, um dos encontros mais gloriosos que a Bíblia nos registra. Um dos encontros mais maravilhosos que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos mostra, porque ali está refletindo a mudança na vida de Jacó. Primeiro, nós vamos encontrar, depois do Val de Jaboque, um Jacó quebrantado, um Jacó temente a Deus, um homem que lutou com Deus, que perseverou na presença de Deus, um homem transformado, aleluia. Ele se retratou com seu irmão, ele conseguiu alçar o perdão de seu irmão através da bênção de Deus sobre a sua vida. Glória, Jesus! E lembre-se, amados irmãos, Deus escolheu a Jacó pela sua paciência e graça. quando damos lugar ao Espírito Santo de Deus em nossa vida, ele nos transforma radicalmente o nosso caráter. Que Deus te abençoe e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto